Pessoal, é triste a gente ter que falar da morte de dez pessoas no Guarujá, posso falar da morte da chacina que teve em Paraisópolis, obra da polícia que atirou para tudo quanto é lado, atirou a esmo para vingar a morte de um sargento. O triste é ver que o Tarcísio comemorou a morte de dez pessoas, mas eu digo a vocês que as polícias são assim desde antes da ditadura militar. As polícias sempre foram os setores mais reacionários do Estado e houve alguma coisa para resolver isso? Não. Muitos deles, quem leu Muniz Bandeira no livro O Ano Vermelho, vai falar como a polícia vai começar a tratar Muitos dos ex-escravos que estavam trabalhando, eles eram vistos como parias ou lupem proletariado. Eles eram lupem proletariado e eram vistos como um grande mal à sociedade. Isso, gente, foi juntando e veio o anticomunismo, veio a revolução, que acabou por tornar a polícia mais violenta ainda, a mando das classes dominantes. Na década de 20 e 30, era comum ver a polícia torturar e matar pessoas que julgavam-se ser suspeitas de participarem de atos anarquistas ou atos comunistas, anarco-sindicalistas. Boris Fausto. Boris Fausto. Boris Fausto, no livro dele, ai meu Deus, esqueci o nome do livro, ele vai falar sobre essa questão. Então, mediante alguns problemas, na década de 30, durante a era Vargas, a polícia vai se tornar algo extremamente virulento, assim, um ódio, eles vão despertar a eles, neles, um ódio virulento contra o povo e contra os comunistas. Enfim, isso vai juntando uma camada, em cima de outra camada, em cima de outra camada, e vai formando um sanduíche. Um sanduíche de ideologias mofadas. O anticomunismo, vem aí, as pessoas, aquela questão, direitos humanos versus bandido bom é bandido morto, durante a ditadura. A polícia, as polícias foram as que mais sofreram uma influência terrível de todas essas questões. Eles, eles que corriam atrás de comunistas, eles que corriam atrás do povo, que cobrava por melhorias. Eles eram vistos, eles viam esses aí como inimigos. Inimigos da tal democracia. Enfim, pessoal, muita gente fala que foi o Bolsonaro que fez isso. Tem muita gente de esquerda, eu não vou dizer se é inocente ou se é idiota. Que foi o Bolsonaro que fez isso. Não, não foi. O Bolsonaro é um produto do meio. O Bolsonaro apenas potencializou a amplificação desse sentimento reacionário, antipopular, antidemocrático, que as polícias têm. Mas eu posso falar, ah, Ricardo, são todos, são vários setores da polícia? Não. Existe uma... Isso não é unanimidade. Existe um corporativismo muito forte dentro das polícias? Sim. Corporativismo esse que não ajuda. O corporativismo policial é forte. A segurança pública, ela é extremamente falha. A vulnerabilidade social não é resolvida como deveria. Pois é. Aí eu poderia dizer, elencar uma série de fatores, né? Que tendenciam fatos que não são bons para nós. Hoje, matou um policial, eles vão para a desforra, vão matar pessoas inocentes. Isso é algo que a polícia, a polícia não, a justiça, tem que colocar rigor. Por quê? Porque o corporativismo matou um da gente, nós vamos vingar? Parece que não tem dado muito certo. No meu entender, quando mata uma pessoa, um professor, um povo coitado, um mendigo, Ah, leva-se anos, quiçá, até séculos. Mas, o corporativismo das polícias salvaguarda os seus interesses. Nós somos parça, nós somos colegas. E, evidentemente, isso faz parte de um grande problema que existe no país. Não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Todo mundo deve saber que nós repugnamos todo qualquer e tipo de violência. Temos que repugnar. Seja contra policiais, mas, infelizmente, matar pessoas que não tiveram nada a ver, se prenderam quem atirou, tudo bem. Mas matar pessoas inocentes, aí eu vou falar, isso não é justiça. É apenas uma vingancinha que vai trazer benefícios a quem? Eu não sou nenhum absoluto adversário das polícias. Desde que elas hajam dentro da lei. é uma coisa, é o que eu estou fazendo aqui, é uma contradição, mas a gente tem que falar sobre a questão de que os policiais também são trabalhadores, largados à própria sorte. É. Quem sabe as polícias estaduais de vários estados brasileiros é largada à própria sorte. os soldados esses aí são apenas números, enquanto de sargento para cima eles têm uma proteção. Aí que está o corporativismo policial. É ali que estão os setores mais reacionários, mais ligados às pautas de direita. e essa é a tendência geral. Tem muito pensamento, tem muito, tem muitos ali que são de esquerda, fazem parte de movimentos de direitos humanos e são rechaçados. isso aí, gente, a esquerda dentro da segurança pública, ela está em via de definhamento há muito tempo devido a esse projeto neoliberal de controlar mais as polícias, tanto politicamente e ideologicamente. Eles, as classes dominantes, querem organizar as polícias contra a classe trabalhadora, contra os operários, contra o lumbem proletariado, contra o isso sempre aconteceu, e sempre vai acontecer. Essa é uma dominação que já acontece há muitos e muitos anos, mas eu tenho muita gente que fala, ah, não, foi o Bolsonaro que falou, que transformou a polícia no que ela é hoje, Nananina Nocas. Meus amigos, a vulnerabilidade política que a polícia está, se encontra, é muito mais profunda do que vocês imaginam. Perceba-se aí que eles estão largados à própria sorte. Isso aí é degenerência burocrática que existe, essa degeneração burocrática que sempre acabou com todo o Estado brasileiro. aí acaba acontecendo o que? O estrangulamento de toda a atividade política de ensinar ao policial que ele tem que agir para o bem da sociedade mas cada vez que eu vejo a polícia eu estou vendo ali um sujeito mais fascistizado que o normal. Nós temos que falar da educação do povo e como os policiais devem ser educados nós os acadêmicos eles tem que sair um pouquinho e tentar entender isso estudando atenta e conscienciosamente a realidade que eles se encontram e não por meio de especulações baratas aí poderão florescer bem as ideias eu não sei como será mas a gente precisa salientar algumas atitudes políticas em relação a isso nós temos que trabalhar bem a questão política ideológica nas polícias mas eu não sei como isso vai ser feito isso está muito longe de acontecer o desenvolvimento de um pensamento científico no país não tem tanta vitalidade como um projeto de destruição da soberania e eu vejo claramente que esses métodos de laboratório que são feitos nas universidades não estão dando tão certo como eu pensava eu acho que nós precisamos modernizar muito a questão de como lutar contra esse essa camada política putrefata que tem na cabeça de muitos oficiais aí nós temos que propor aí um novo combate como nós vamos fazer essa nova orientação eu pergunto a vocês a gente precisa discutir isso porque senão vai surgir uma dificuldade fundamental várias dificuldades fundamentais no trato do assunto aí depois eles vão preencher os vazios seja com misticismo pelo romantismo depois com um grito antidemocrático antipopular contra tudo aquilo que eles representam autosser dizia isso é ridículo é absurdo e mesmo estúpido no mais alto grau vermos que a polícia e alguns setores da esquerda não estão tendo uma boa um bom diálogo uma boa prática dialógica como eu poderia dizer nós precisamos trabalhar bem essa vontade tanto subjetiva e objetiva e a gente não pode ter esforços para esquivar nós temos que reanimar essas bases a esquerda tem que entrar mais na segurança pública que está extremamente agonizante enfim constitui aí tudo aquilo que eu disse por mais significativa que seja a ideia de uma grande mudança na cabeça desse do pessoal da segurança pública nós temos que fazer um novo período de aprendizagem fazer com que a classe assimile consciência de classe consciência histórica e consciência de luta essa turma necessita de uma nova consciência quem vai que é que é que não é que é